A paz está no centro do nosso trabalho nas Nações Unidas. E como sabemos, a paz é muito mais do que um mundo sem guerras. Significa também sociedades resilientes e estáveis, onde todas as pessoas possam usufruir de liberdades fundamentais e prosperar em vez de lutar para atender as suas necessidades básicas. Hoje, a paz enfrenta um novo perigo, a emergência climática, que ameaça a nossa segurança, os nossos meios de subsistência e as nossas vidas. É por isso que este é o tema do Dia Internacional da Paz para este ano. E é por isso que eu convoquei uma cimeira da ação climática. Trata-se de uma crise global que exige que trabalhemos juntos para fazermos da nossa única casa um local pacífico, próspero e seguro para nós e para as gerações futuras. Neste Dia Internacional da Paz, apelo para que cada um de vós adote medidas concretas de ação climática e exija dos líderes políticos a mesma atitude. Esta é uma corrida que podemos e devemos vencer. Música 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 Música